Música Alô galera das redes sociais do AcordaCidade.com.br Falamos aqui da garagem da empresa São João Nesta segunda-feira, greve por tempo indeterminado dos rodoviários de Feira de Santana As empresas não atenderam a pauta de reivindicação dos rodoviários da categoria Inclusive essa pauta discutida, debatida desde maio do ano passado As empresas não aceitam, alegam que não tem condições de liberar este reajuste Essa pauta, atender essa pauta de reivindicação dos trabalhadores, dos rodoviários, despachantes, cobradores, enfim Então os ônibus estão todos parados, nenhum carro deixou a garagem da empresa São João Nesta manhã de segunda-feira E a greve anunciada desde a semana passada Mantida Greve iniciada Nesta segunda-feira Por tempo indeterminado Você acompanhando as imagens do AcordaCidade.com.br Esta é a situação, hein? Segunda-feira, sem o transporte coletivo urbano de Feira de Santana Transporte de massa em nossa cidade E você acompanhando as imagens através do AcordaCidade.com.br Reportagem Paulo José E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti